Quando aconteceu aquele episódio de Roberto Carlos, ele tá com raiva, ele demonstra a raiva dele dentro de um show, aquilo chocar as pessoas da maneira que chocou e tal, ele só tava sendo humano. Roberto Carlos foi um cara, se você olhar pra história de vida dele, cara, ele foi projetado pela indústria fonográfica do período pra ser um bom rapaz, um cara tranquilo, quietinho, que é cortês e afável, simpático com todo mundo. Imagina quanta raiva esse cara não teve que engolir ao longo da vida, pra não parecer alguém que ia trair de alguma maneira a imagem que os fãs projetaram nele, sabe? Chega um determinado momento da vida que essa panela de pressão poderia estourar, talvez tenha acontecido naquele dia, talvez em outros que a gente nem viu. Mas a raiva é um sentimento absolutamente legítimo. A raiva, ela é como se fosse o... como é que eu posso falar? O sinal de alerta do painel do teu carro, te dizendo que estão avançando no teu território de alguma maneira. Que pode ser o seu território afetivo, pode ser o seu território do teu trabalho, como era o caso dele. Ele tava tentando cantar e as pessoas desesperadas gritando pela rosa que ele ia jogar na outra música ainda, sabe? Atrapalhando ele se ouvir, ouvir a banda, essa coisa toda. Então a raiva, ela é da natureza humana, ela é bem administrada. Quando a gente lida bem com essa raiva, ela pode colocar a gente em situações extremamente favoráveis. Eu imagino que você, de repente, em algum momento da tua vida, alguém te falou assim, cara, você não vai conseguir fazer isso, porque eu sei que você não consegue. E você ficou com raiva da pessoa quando ela te disse isso. E na hora que você ficou com raiva, o que você pensou? Não, agora eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero e pra provar pra você que eu consigo fazer as coisas que eu me predetermino a fazer. Então é a raiva te movendo pra agir. Ela te convidando pra ação.